Aproveitar esse momento para ver o nosso Reddit. Bora lá, bora lá. Quero deixar bem claro, esses vídeos, eu não tenho nada a ver com isso. O chat que mandou, e eu vou assistir sem saber o que é. Não tenho nada a ver com isso. Minha filha que achou a máquina de... Meu Deus do céu, cara. Oh, calvinha dos cria. Meninas são mais tranquilas. Não está nem aí, né? Ai, cara. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Sacanagem. Você está de sacanagem. É uma história muito mais complexa do que parece. Eu achei que ia vir um toguro e me deparei com um toduro. Fiquei assustadíssimo agora. Caralho, cara. Eu não sou muito da galera do Memes Maromba. Mas esse aqui me pegou legal, viu? Esse aqui me pegou legal. Faremos uma torcida histórica no Qatar durante a Copa. Você está vendo essa galera toda de amarelo lá no Qatar? Então, esse aí é o pessoal do Brasil Fans Qatar. Bolsonaristas? Eles são torcedores que moram no Qatar e torcem apaixonadamente pela seleção brasileira, assim como a gente. Porém, eles não nasceram no Brasil. Eles ou nasceram no Qatar ou então são imigrantes. Até porque... Qatar? Dos 2 milhões de pessoas que moram no Qatar, mais de 1 milhão e 200 mil são de imigrantes de países como o Índia, Bangladesh, entre outros. E eles são nossos irmãos. Afinal de contas, eles também são brasileiros. Não, não são brasileiros e não é meu irmão também não, viu? Estou avisando aqui que ninguém é meu irmão aqui não. Mas nasceram em outro local. Partilhamos dessa paixão em comum e é muito da hora ver essa galera torcendo pelo Brasil. Inclusive nós do Movimento Verde Amarelo já estamos em contato com eles para planejar músicas, bateria e a gente torcer juntos pelo Brasil rumo ao EXA lá no Qatar na Copa do Mundo. Cara, nunca tinha ouvido falar nesse papo do Qatar, não. Nunca ouvi falar. Será que não é uns caras contratados pela FIFA? Estava rolando alguma coisa assim, tinha um grupo de torcedor de cada país contratado pela FIFA e os caras estavam com a camisa do Brasil? Será que não é uns ator pagos? Nunca ouvi falar. Eu já escutei falar na Índia, acho que é em Bangladesh na verdade. Em Bangladesh, que tem uma cidade lá que é dividida, metade torce para o Brasil, metade torce para a Argentina e os caras saem no soco, né? Isso aí eu já ouvi falar. Agora, no Qatar eu nunca ouvi falar nisso. E tem uma bandeira aqui do Bairém, né? Que maluquice. Tô, Guru, você é da tropa dos calvinhos ou não? Você tá com cabelo, pai? Eu fiz uma tatuagem pra te forçar, pai. Pô, deixa eu te falar, mano. Nesse mundo que não tem mais preconceito, certo? Não tem que ter preconceito com os carecas também. Ué, sou válido. Treino, dois meses. Não. A era, a tecnologia onde a gente consegue fazer implantes, onde você consegue realizar seus sonhos, não pode ter feito. Todo mundo vai passar por uma dificuldade na minha, uma perda. A idade chega pra todos. A nossa pode ter chegado hoje, mas a sua pode ser amanhã. A minha não. Pode ser um peito próximo e você pode ficar calvo amanhã. Você pode ficar calvo amanhã. Já pensou nisso? Você já parou pra pensar nisso? Que amanhã você pode acordar. Amanhã. Eu não, eu não. Eu tô safe. Mas amanhã você pode acordar e quando você menos esperar, você olha no espelho, de manhãzinha vai escolar os dentes, pum, tá calvo. E nem sabe de onde veio. Longe de mim, joga praga, tá? Longe de mim. Mas abre bem os olhos agora. Você que tá vendo pela televisão, tira a cara do celular, olha aqui pra mim. Ei, você aí ó, que tá enrolando um. Olha aqui pra mim ó. Ei, olha aqui pra tela. Olha aqui. Como é que é? Quê? Não, não, não. Ah, o cara tá no reverso aqui. Não, 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 não. Tu não vai me enganar não, gringo. Tu não vai me enganar. Caralho, funciona mesmo. Funciona mesmo. Puta que pariu. Incrível. Incrível. Ah, se ferra.